Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre o passo a passo para fazer o licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Eu ia fazer uma live lá no canal explicando tudo sobre isso, mas eu tenho um problema, então achei melhor gravar esse vídeo para vocês e disponibilizar aqui no canal. E bom, nesse vídeo eu vou estar falando todos os procedimentos para fazer o licenciamento ambiental, quais são as atividades que requerem o licenciamento, quais são suas etapas, enfim, tudo o que você precisa saber para fazer o licenciamento ambiental lá na CETESB. E bom, para quem não é do estado de São Paulo também não tem problema nenhum, tá? Aqui eu vou estar explicando toda a estrutura do licenciamento, como que ele é feito lá na CETESB. Então tenho certeza que mesmo você sendo aqui do estado de São Paulo, você vai conseguir aproveitar muito do conteúdo. E mesmo porque, mesmo que as documentações, todos os procedimentos não sejam iguais para todos os órgãos, eles seguem essa mesma estrutura básica e essa estrutura que eu vou estar explicando aqui para vocês, tá bom? Então tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar e aplicar para o licenciamento ambiental aí da sua região. Bom, e antes de começar, queria também me apresentar, né? Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e eu atuo desde 2014 como consultor ambiental. E eu decidi criar o canal aí para apresentar de forma simples e didática todo o conteúdo que eu aprendi atuando no mercado de trabalho. A minha principal ocupação ainda é como consultor ambiental dentro da consultoria, mas eu divido meu tempo aí trazendo conteúdos aí para vocês que eu aprendi ao longo da minha carreira profissional, que eu senti muita falta, né? Quando iniciei lá a minha carreira de trabalho, né? Eu tinha toda a bagagem da universidade, todas as ferramentas, mas eu não tinha muito desse conteúdo prático. Então esse conteúdo é que eu me proponho trazer aqui para o canal para ajudar vocês aí para quem está começando na área ambiental, né? Tem interesse em seguir carreira aí. Bom, aqui a gente não tem um chat ao vivo, né? Mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários para mim. Se vocês já conhecem o canal, deixa aí para mim, hashtag consultor raiz. E se você está vindo agora no canal, né? Que está começando agora na carreira ambiental, deixa aí também para mim, hashtag consultor novato. Então, escrevem aí. Enquanto isso também, não se esqueçam, tá? A gente fez um guia do licenciamento ambiental, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês. Esse guia tem todos os procedimentos, todas as leis. Lá tem, tirou as dúvidas também, que são mais frequentes do licenciamento. Então, está muito legal esse guia. Baixem ele, tá? Porque vai ajudar bastante vocês também. E se você não me segue no canal, já segue, se inscreva, porque a gente vai trazer muito conteúdo ainda aqui para vocês. Então, esse conteúdo, tenho certeza que vai ajudar quem quer seguir na área ambiental. Não deixa de se inscrever para perder nenhum conteúdo. E também tem o meu canal lá no Instagram. No canal, eu posto bastante coisa também da minha rotina, né? Mostrando como que é a consultoria. Também mostro, eu respondo dúvidas dos inscritos. Estou sempre, a gente está sempre conversando lá. Lá é muito mais fácil, né? De se comunicar. Então, não deixa também de seguir lá no Instagram. E, bom, eu preparei aqui para vocês um roteiro da apresentação, né? Então, a gente vai falar sobre o que é o licenciamento ambiental, né? Afinal de contas, né? Por que que tem o licenciamento ambiental? E quais atividades que estão sujeitas ao licenciamento? Isto é, toda atividade está sujeita ao licenciamento? Toda precisa ser licenciada? E qual o órgão que a gente solicita, né? Lembrando que tem três esferas do licenciamento. A gente tem a federal, a gente tem a estadual e a gente tem a municipal. E o licenciamento também é feito em etapas. Então, não é uma única etapa, né? Isso é importante a gente entender. Raras exceções, né? Em casos muito simples. Mas o licenciamento, ele é feito em um processo tripartite, em três etapas. E a gente vai ver como é que funciona isso. E também a gente vai depois falar sobre o licenciamento ambiental aqui no estado de São Paulo, que o órgão é a CETESB. E, por último, também eu queria dar um exemplo prático aí de como que vocês fazem a solicitação de licenciamento ambiental lá no portal da CETESB. Bom, então iniciando aí, né? O que é o licenciamento ambiental? O licenciamento, ele é uma ferramenta do poder público para que as atividades, né? Que possam ali causar algum impacto, alguma degradação ambiental, sejam realizadas. Mas que elas sejam realizadas de forma que não cause um impacto ambiental, né? Que não prejudique o meio ambiente. Então, o licenciamento, ele nada mais é do que um instrumento ligado a uma prevenção de danos. Isso é muito importante, porque ele tem uma função educativa, né? Uma função preventiva que aquele dano possa ocorrer. De que forma? Então, a atividade, ela pode ser realizada desde que ela atenda alguns critérios. Então, esses critérios vão ser estipulados ali durante o processo de licenciamento ambiental. E a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que é a... Para quem trabalha na área de meio ambiente, é muito importante conhecer. Uma das leis principais que a gente tem para a área ambiental, que é a Lei 6.938. Ela traz lá em seu artigo 10, né? Que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então, o que isso quer dizer, né? Essas atividades que possuem um potencial de poluição, para elas se instalarem, por exemplo, para elas funcionarem, elas precisam passar, né? Por esse ritual, digamos assim, que é o licenciamento ambiental. E vejam que a Política Nacional de Meio Ambiente, ela também estipula que não só o funcionamento, por exemplo, de um estabelecimento, mas também na sua construção, por exemplo. Uma instalação de um empreendimento ou até mesmo a sua ampliação, ela depende do licenciamento. Então, vejam como é importante a gente entender esse conceito do licenciamento ambiental para a gente que vai trabalhar nessa área. E bom, e aí vocês vão me perguntar, né? Mas Felipe, tá? Mas quais são as atividades que precisam de licenciamento? Bom, a nível federal, a gente tem a resolução CONAMA, número 237, que ela vai listar ali em seu anexo 1 as atividades que precisam de licenciamento. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas atividades para vocês entenderem, terem uma noção aí de que atividade precisa de licenciamento. Então, ele fala lá, extração e tratamento de minerais, indústrias de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, mecânica. Reparem que são atividades que têm potencial poluidor. Então, essas atividades, a resolução CONAMA, além disso, tem muitas outras, tá? Eu só trouxe algumas. Elas são sujeitas ao licenciamento ambiental. Mas a própria resolução CONAMA, né? Essa resolução, ela dá diretrizes do licenciamento ambiental. Ela também diz que isso é uma lista norteadora. Então, ela fala que caberá aos órgãos competentes também definir os critérios de exigibilidade, detalhamento e complementação dessa lista. Dependendo do tipo de atividade que vai ser desenvolvida. Então, isso quer dizer o quê, né? Que os órgãos ambientais, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a CETESB, ela pode seguir a determinação local, né? E aqui é muito importante que a gente tenha um decreto estadual, que é o decreto 8468, que ele foi atualizado, tá bom? Em 2017, pelo decreto 62973. E lá ele estipula quais são as atividades que estão sujeitas ao licenciamento. Vocês não precisam decorar, tá bom? Esses decretos aí, é só para vocês terem esse conceito. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um decreto que estipula ali quais são as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. E, bom, eu trouxe aqui também um quadro mostrando um pedaço desse anexo, né? Do decreto, que estipula lá as atividades que são sujeitas ao licenciamento. Então, vejam ali que na parte da esquerda desse quadro, ele relaciona o código KINAI. Para quem não sabe, o código KINAI é o código da atividade da empresa, atividade econômica que a empresa executa. Então, a partir desse código KINAI, a gente conhecendo ele, a gente consegue olhar esse decreto aqui no estado de São Paulo e entender se essa atividade precisa ou não de licenciamento. Vejam que aí, também na coluna da direita, tem o valor de W. O que é esse valor de W? É o fator de complexidade que a gente fala. A complexidade é, digamos assim, quanto mais complexo, quanto maior o potencial poluidor desse empreendimento, mais complexo é ele. Então, maior vai ser o valor de W. E ele chega ali até um valor de 5, tá bom? Então, vejam que essas atividades aí que eu listei aqui nesse quadro estão ali entre 3, 2,5, 4, tem algumas com 5 também. Bom, e aí a gente vai, então, para qual órgão que a gente vai solicitar o licenciamento, né? A gente tem a esfera federal, a gente tem a esfera estadual e a municipal. Então, a grosso modo, a gente, na federal, a gente tem o órgão que faz o licenciamento, que é o IBAMA. E, bom, quais são as atividades que o IBAMA vai fazer o licenciamento? São atividades de grande porte, né? Então, imagine, uma atividade que os seus impactos ocupam mais de um estado ou que elas sejam desenvolvidas em unidades de conservação do domínio da União. Então, essas atividades, elas têm que ser licenciadas pelo IBAMA. Um exemplo de uma atividade dessa é a hidrelétrica, que, por exemplo, a hidrelétrica precisa de uma bacia de inundação com uma área muito grande. E, às vezes, essa área pega vários hectares, né? Então, imagine, para entender todos esses impactos que a gente tem nessa área, que, às vezes, ocupam vários limites de estados, a gente precisa recorrer ao IBAMA para fazer esse licenciamento. E quando, na esfera estadual, o que é realizado, né? A esfera estadual é feita pelos órgãos seccionais, que a gente fala que são agências estaduais. E as agências estaduais fazem o licenciamento quando o empreendimento, né? Ele está mais de um município, por exemplo, ou ele está em uma unidade de conservação que é de domínio estadual ou do Distrito Federal, ou que eles têm alguma interferência ali em alguma floresta ou demais vegetação também de preservação permanente. E quando também eles estão, os impactos dele acabam ultrapassando os limites territoriais de mais de um município. Então, nesse caso, ele é feito pelos órgãos estaduais. Já no município, ele também pode ser realizado, né? Desde que o impacto desse empreendimento seja local, né? Realizado só naquele município. E que também haja um convênio firmado entre o município e o estado para fazer esse licenciamento. Então, não basta, às vezes, o empreendimento ser de pequeno porte, né? De um potencial apoiador baixo, como o município também tem que ter alguns critérios ali de atendimento para ele conseguir fazer o licenciamento. Por exemplo, ter um corpo técnico, né? Que consegue avaliar esses licenciamentos para conseguir emitir uma licença, né? Para esse caso. Então, nesse caso, né? Em casos menores, não são todos os municípios que fazem o licenciamento, mas, em alguns casos, eles são feitos pela Secretaria de Meio Ambiente. Bom, e agora a gente tem as fases do licenciamento, né? Como eu falei, o licenciamento, raras, exceções, não é feito em uma única etapa. Ele precisa passar por um ritual, que é feito em três etapas. Então, esse ritual, ele começa lá na licença prévia. A licença prévia, ela quer avaliar a viabilidade desse empreendimento. Então, ele quer entender se aquela localização daquela atividade, se aquela tecnologia ser empregada, ela está de acordo, né? Ela pode ser realizada naquele local. Então, a licença prévia, ela vai ver esses quesitos, né? Então, se essa atividade, ela for possível de ser instalada naquele local pretendido com aquela técnica, então ela vai ser autorizada. E, a partir daí, a gente entra no processo de licença, né? De instalação. Que aí, de fato, ela vai autorizar a instalação do empreendimento, isso é, a sua construção. Mas, desde que, né? Os planos, programas e projetos que foram aprovados na licença prévia foram cumpridos. Então, a partir daí, o estabelecimento, né? Ele pode ser construído. E, depois, para a sua operação, ainda tem a última etapa, que é a licença de operação. Que, de fato, ele vai autorizar o funcionamento, né? Dessa atividade, desde que, né? Sejam, tenham sido cumpridos as condicionantes de todas as etapas anteriores. Então, vejam que a gente tem que passar por esse ritual no processo de licenciamento. Bom, aí vocês vão perguntar, tá? Mas, tem algum estudo para o licenciamento ambiental? Como é que funciona esse caso? Para os licenciamentos mais complexos, né? De atividades que têm um potencial poluidor muito alto, a gente tem estudos de impacto ambiental. Um deles é o EIA-RIMA, por exemplo, né? E eles são regulamentados pela Resolução Econômica número 1, de 1986. Então, vejam que eu listei alguns casos, né? Que são sujeitos ao estudo de impacto ambiental, como, por exemplo, estradas de rodagem, com duas ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos, terminais de minério. Então, são grandes empreendimentos, né? Que têm um potencial de impacto muito grande. E a gente só consegue avaliar esses impactos se a gente conseguir conduzir um estudo de EIA-RIMA, né? Que precisa de uma equipe multidisciplinar, é um estudo complexo e é demorado, né? Por conta de todos esses critérios que a gente tem que avaliar. Já para alguns outros casos, né? A gente tem estudos mais simplificados, porque a atividade, ela não tem um potencial poluidor tão grande. Então, alguns estudos, como, por exemplo, o estudo ambiental simplificado, né? Que são realizados ali para empreendimentos de pequeno porte e impacto ambiental pequeno, né? Ou não significativo. E esses estudos, como eu falei, estão relacionados com a atividade que vai ser executada. Então, sempre que essa atividade, né? Tiver algum potencial de impacto, a gente vai ter a exigibilidade de realizar esses estudos. Alguns outros também empreendimentos, né? Que a gente até vai citar aqui para o Estado de São Paulo, às vezes não precisa de um estudo específico, né? Isso daí vai estar relacionado com a atividade em si do empreendimento. E caso haja esses estudos, né? Se for preciso elaborar, não se esqueçam que eles precisam ter um responsável técnico, né? A partir de uma emissão de uma RT pelo conselho de classe ali do profissional que estiver envolvido nesses estudos, né? Ou dos vários profissionais. Depende aí de cada estudo. E uma dica, pessoal, que eu quero dar para vocês também, é muito importante isso. Antes de começar o licenciamento, é muito importante ouvir o município. Então, o que é isso, né? Sempre que a gente vai fazer um licenciamento de uma atividade, ela precisa estar de acordo com o uso e ocupação daquele local. Então, o município precisa aprovar, né? Ali no seu zoneamento, que aquela atividade pode ser realizada onde ela está sendo pretendida, né? Naquele local. Então, para isso, eu preciso verificar com o município, né? Solicitar uma certidão de uso do solo para, sim, se ele aprovar, né? Se o município autorizar aquela atividade naquele local, aí sim eu posso desencadear o processo de licenciamento ambiental mesmo. Bom, tá, mas e aí, Felipe? Qual documentação que eu tenho que entregar para o órgão ambiental para fazer esse licenciamento? Bom, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a CETESM como órgão regulamentador. Lá no site, a gente consegue identificar todos os documentos, né? A CETESM mostra para a gente lá no site dela todo o roteiro que a gente tem, né? E todas as documentações que a gente tem que entregar para cada tipo de licença, né? Se a gente tem que solicitar uma licença prévia, instalação, operação, e também para cada tipo de atividade. Então, isso vocês conseguem entrar lá no site da CETESM, né? E olhar qual é essa documentação. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, quando a gente vai solicitar uma licença de instalação, tá lá descrito, né? Esses procedimentos e a documentação que vocês vão precisar entregar. É importante, então, mencionar que a CETESM tem um portal de licenciamento, tá aí também o link para vocês olharem, que a partir de lá, né? O licenciamento, ele é solicitado através desse portal. Então, quando todo tipo de licenciamento, se a gente for fazer a solicitação, a gente vai entrar nesse portal e ali acessar os menus para fazer essa solicitação, e aí ele vai começar a pedir uma série de informações. Então, deixa aí também nos comentários para mim se vocês já fizeram esse tipo de solicitação lá no portal da CETESM, se tiver alguma dificuldade, deixa aí para mim nos comentários. E ali no menuzinho da esquerda, né? Do site da CETESM, a gente consegue olhar os itens, né? Que tem ali para a gente fazer as solicitações. Então, vejam que eu abri ali, tem licenças MC, né? Aí a gente tem a licença prévia, licença prévia de instalação, licença de operação, enfim, aí você vai precisar entender qual é a fase que você está nesse licençamento para fazer a solicitação ali no portal da CETESM. Bom, e aqui agora eu queria pegar e passar um exemplo prático para vocês de como fazer essa solicitação no portal da CETESM. Para isso, a gente vai usar um exemplo aqui de uma indústria, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma indústria que fabrica produtos de limpeza. Ela vai querer se instalar aqui no estado de São Paulo, no interior. O município já foi ouvido, ele aprovou. E a indústria vai querer se instalar em um galpão já existente, tá? Então, já existe esse galpão, já possui rede de água e esgotamento sanitário. Ele está dentro de um setor industrial ali do município, por isso que não tem nenhum problema ele estar se instalando ali. E também, como já tem um galpão, não vai haver nenhum processo de supressão de vegetação. E também não tem nenhuma área de preservação permanente nesse imóvel, tá bom? Então, fique com isso em mente e a gente vai seguir ali no portal da CETESB para fazer a solicitação. Bom, o primeiro passo que ele vai pedir ali no portal da CETESB é para a gente colocar, então, o CEP desse empreendimento. Então, a gente vai lá, pega o endereço, né? O CEP, coloca ali. E aí, ele vai vir com uma próxima etapa, que são uma análise preliminar. Ele vai perguntar para você se esse estabelecimento fica em uma zona de proteção dos mananciais. e ele já mostra esse mapinha para vocês, né? Onde que são essas áreas e até o contorno em vermelho ali da região metropolitana de São Paulo. Então, vocês vão olhar, ver se o seu estabelecimento, empreendimento está localizado nessas áreas. Se ele tiver, aí vai precisar de uma autorização a mais também. Mas, nesse caso, vou considerar que o meu estabelecimento não está em zona de proteção, tá bom? Para a gente seguir aqui no nosso caso. Se vocês tiverem dúvidas também, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo falando do DataGel, que é uma ferramenta que a gente utiliza aqui no estado de São Paulo. Lá ele mostra todas essas ferramentas, tá bom? Então, dê uma olhada lá, que aí vocês vão entender melhor como é que funciona. Vocês conseguem consultar todas essas informações lá nesse portalzinho do DataGel. Bom, e aí, continuando a análise preliminar, ele vai perguntar algumas coisas para você. Então, lembra que eu falei que, nesse caso, não vai haver supressão de vegetação? Aqui, o órgão ambiental, ele já quer saber, né? Ele vai perguntar para você, antes de se instalar esse empreendimento, se vai haver algum tipo ali de interferência na vegetação. Então, se você vai ter que fazer algum tipo de supressão, se a área está inserida em uma área rural, por exemplo, se tem incidência de áreas de preservação permanente. Então, tudo isso aí vocês precisam entender se tem ali, se vai ter alguma influência nisso no processo de licenciamento. No meu caso aqui, que eu estou pegando, não vai ter nenhum tipo desse processo, tá? Então, eu vou marcar todas as alternativas como não e seguir na solicitação. Bom, e aí, ele vai perguntar alguns dados sobre empreendimento, né? Esse empreendimento que a gente está fazendo agora, como exemplo, ele é um empreendimento novo. Então, ainda ele não tem um cadastro no CETES. Eu vou colocar ali como alternativa não. E depois ele vai me perguntar se o empreendimento tem um CNPJ já, ou se ele não tem ainda porque é um empreendimento novo, ou se ele não vai ter porque ele é um empreendimento como, por exemplo, conjunto habitacional. No meu caso aqui, ele é um empreendimento novo, então ainda ele não tem CNPJ, ele vai ter no futuro. Mas a CETES permite que eu continue o processo, né? Em vez com o CNPJ, eu posso usar o CPF do responsável legal, que é o responsável pela empresa, né? Então, eu posso pegar essas informações e continuar minha solicitação pelo portal através dos dados responsáveis legais. Bom, e aí, depois disso, ele vai abrir uma outra tela, onde ele vai perguntar para você aqui, o mais importante que a gente tem nessa tela, é sobre a atividade do empreendimento. Lembra que eu falei que o decreto, né? Ele estabelece ali os códigos KINAI, que são passíveis de licenciamento? Então, você vai ter que pegar esse código KINAI e colocar aqui na sua solicitação para a CETES entender que tipo de atividade que vai ser realizada. Então, você vai preencher com esses dados, né? Razão social, KINAI da empresa, e vai continuar a solicitação. Ele vai te perguntar ainda algumas coisas, como, por exemplo, se a empresa é de pequeno porte, isso daí você vai ter que checar com o responsável legal. Se ele for, você vai colocar como aplicável, até porque depois tem um desconto na taxa, né? Caso a empresa tenha, seja desse porte. E, por último, ali ele vai perguntar as coordenadas da área. As coordenadas você pode pegar através do Google Earth. Eu já fiz um vídeo também explicando sobre o Google Earth. Dê uma olhada aí no canal, que aí vocês vão entender como é que funciona. E, por último, ele vai dar ali a agência que é responsável por fazer esse licenciamento. Então, através dessas informações, ele já vai falar, olha, o seu licenciamento vai ser conduzido por essa agência da CETES, então você vai anotar isso para depois você, se tiver alguma dúvida, você pode até ligar para a agência. Bom, e aí, passando essa etapa, ele já listou aqui no meu exemplo, né? É uma empresa de fabricação de produtos de limpeza. Então, tem esse código KINAI. E ele vai perguntar se o objeto dessa solicitação é o mesmo da atividade principal do empreendimento. No meu caso, sim, a empresa realmente vai executar essa atividade, o código KINAI dela. Então, eu vou marcar ali como sim. E ele já dá ali também para mim um fator de complexidade de acordo com aquele decreto que eu falei lá no início. Ele vai estar relacionado. Nesse caso, é um fator de complexidade número 5. E aí, ele vai me perguntar, né? Bom, essa atividade é o novo estabelecimento, ele vai ser em edifício existente, ou vai ter que construir, né? Ou é alguma ampliação de uma atividade já existente. Então, no meu caso aqui, eu estou fazendo um novo empreendimento, né? Em edifício já existente. Eu vou marcar esses dois pontos aí para estar seguindo na solicitação. E aqui, pessoal, aqui ele vai pedir um MCE em arquivo TXT. Esse MCE, eu não vou explicar aqui no vídeo, vou só abordar ele brevemente, ele é o Memorial de Caracterização do Empreendimento. Isto é, ele vai listar ali tudo como funciona, né? Como que é o processo produtivo dessa empresa. É um software que vocês têm que baixar ali no computador para vocês estarem gerando toda essa informação. Depois ele vai gerar um arquivo TXT que vocês vão fazer o upload aqui no portal. Então, o MCE, né? Esse programa que vocês precisam, vocês podem baixar lá no site da CTSB, ele mesmo disponibiliza. Tem que ver qual é o fator de complexidade da sua atividade. Se ele for menor que 4, ele tem um programinha que é mais simplificado. Se ele for o 5, né? Aí você tem que baixar um outro programa, é muito semelhante, ele só tem algumas etapas a mais ali. Então, vocês vão baixar, instalar esse programa e dentro desse programa, ele vai solicitar várias informações sobre a empresa. Então, basicamente aqui, né? Eu vou falar o que é esse MCE e esse programa, o que ele pede. Ele vai querer caracterizar essa atividade, né? Esse empreendimento. Então, quais são as matérias-primas que a empresa utiliza, seus insumos, o que ela fabrica, qual a quantidade, como que é todo esse processo produtivo da empresa, né? Qual que é esse fluxograma que a empresa utiliza para fazer essa produção, quais são os equipamentos relacionados a essa atividade produtiva, se tem algum dispositivo de controle ambiental, por exemplo, a empresa tem uma estação de tratamento dos efluentes, para ela tratar os efluentes que são produzidos antes do descarte, se ela tem algum controle de emissão atmosférica, por exemplo. Quais são os resíduos também que essa empresa gera, os seus efluentes, as suas emissões atmosféricas, como que eles são tratados, onde que eles são lançados, onde que é o destino final desses resíduos, e também qual que é o balanço hídrico da empresa. Então, isso é, quanto que ela capta de água, quanto que ela gera de efluente doméstico, quanto que ela gera de efluente industrial, tá? Então, tudo isso é importante vocês entenderem para fazer o licenciamento. E essas informações vocês vão conseguir ali, conversando com o responsável legal da empresa, tá bom? Bom, e aí por fim, então, quando a gente faz o upload desse TXT lá no portal da Ctesme, ele vai ler todas essas informações, e ali ele vai dar algum resumo das informações para fazer o cálculo da taxa de análise do licenciamento. Então, ele vai fazer isso considerando a taxa do terreno, a área do terreno, por exemplo, a área construída. Ele vai pegar essas informações para fazer o cálculo e gerar depois um boleto, né? Que vai ser gerado ali no final da solicitação. E aqui, uma última etapa ali do processo, né? Ele vai apresentar para você os dados, né? De quem inseriu essas informações no portal. Nesse caso, fui eu aqui para fazer esse exemplo. E vai pedir para você fazer uma declaração de veracidade, né? De que todas essas informações estão corretas, né? Para a Ctesme. Feito isso, vocês conseguem fazer a emissão da solicitação do licenciamento. Então, ele vai gerar essa solicitação do licenciamento, que vocês vão precisar enviar para o responsável legal assinar, e também essa taxa de análise para estar sendo paga. E depois que ele gerou toda essa documentação, né? Que vocês têm a assinatura da solicitação e também o comprovante de pagamento da taxa de análise, vocês conseguem protocolar essas informações junto com toda aquela documentação, né? Que é necessária, que vocês viram lá no site da Ctesme, dentro do portal do e-ambiente. Então, todo o processo aqui é online, né? Ele é feito totalmente a entrega em formato digital. Dentro desse portal, vocês vão aparecer um link para vocês, né? Para quem fez a solicitação do portal e o responsável legal, para vocês estarem protocolando todas essas informações dentro desse sistema, tá bom? Então, isso facilita muito todo o processo aí de licenciamento, né? E esses trâmites de informação. Bom, então, resumindo o vídeo aqui, né? Do licenciamento ambiental, vocês, primeira, primeira parte, vocês precisam checar com o município se ele autoriza aquele tipo de atividade que está sendo realizado naquele local. Se sim, aí você vai ver a atividade KINAI da empresa bater com os decretos estaduais, né? Para ver se realmente esse KINAI tem exigibilidade ali de licenciamento, tá bom? E aí, vocês podem entrar lá no site da CETESB, né? Olhar toda a documentação que precisa ser entregue de acordo com cada caso e mapear tudo isso para vocês verem quais são as próximas exigências para serem atendidas. Então, lembra que eu falei, precisa ver se tem supressão de vegetação, por exemplo, se a área está localizada em alguma área de proteção, se vai ter captação de recursos hídricos, por exemplo, um posto de captação, fazer todo esse levantamento, né? De como que é o processo produtivo da empresa para vocês elaborarem o MCE. E depois vocês vão lá e fazer a solicitação no portal da CETESB, como eu expliquei aqui no vídeo. No final, vai gerar essa taxa, né? Essa solicitação e a taxa de pagamento. Vocês vão juntar todos esses processos e depois protocolar lá no ambiente, tá bom? Então, esse é o resumo aqui de todo o processo de licenciamento. Espero que tenha ficado mais claro todo esse conteúdo para vocês. Lembrando, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir aqui, deixar o like, porque isso ajuda muito no canal e a gente quer trazer muito mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!